Eu vou ficar dependendo do WhatsApp aqui, se tiver alguma coisa, vocês não mandam o WhatsApp. Pode deixar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Elcio. Boa tarde. Tudo bom, né, cara? Estamos aqui no 45º ciclo de seminários científicos do IMA, com a presença ilustre do nosso querido doutor Elcio Reinaldo Gil Santana, do Laboratório de Dípera, do Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, né, para a apresentação Relações Alcológicas em Terredo Viídia e Menópera, Predação e Medida. Vou fazer um breve histórico, Elcio, se o senhor me permite. Lógico. Não, eu não sei o senhor, o senhor está lá no céu. Está lá no céu, né? Então, só para que o pessoal do IMA e os nossos espectadores aqui entendam um pouquinho, um apanhado geral aqui, né, da profissão de educação, que eu peguei no seu currículo, o Elcio é graduado em Medicina e em Direito pela Universidade Federal de Fluminense, especialista em entomologia pelo Instituto Oswaldo Cruz, com mestrado em Medicina pela UFRJ e doutorado em Biodiversidade e Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz. Atualmente, o Elcio é tecnologista em saúde pública, com a aplicação mais voltada aí para a área de entomologia e outros artrópodes no Instituto Oswaldo Cruz, em Rio de Janeiro. O doutor Elcio é bastante prolífico, né, por mais de 150 artigos publicados aí nessa trajetória científica. A maioria desses artigos concorre do VIID, não é isso, Elcio? Isso aí, sim. Muitos trabalhos com outros vetores de doença também, como dengue, né? Então, o microfone está aberto para você. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de seminários aqui do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu estive lá visitando vocês, assim, fui lá em frente do Instituto, sempre quis visitar e tive a oportunidade de conhecê-los e ter esse convite, né? Então, antes de agradecer, gostei da sua apresentação. Você viu bem os detalhes do meu látice lá. É isso aí. Na verdade, eu comecei a estudar inseto quando era criança. Eu me apaixonei pela entomologia, mas fiz minha medicina. Mas é uma paixão, desde criança mesmo, que é a entomologia apaixonante. Aliás, a história natural, de maneira geral, a natureza, ela é apaixonante. E dentro dessa perspectiva, então, eu fiz uma apresentação porque esses fenômenos, né? Essas relações ecológicas, que a gente se conheceu por causa das abelhas, né? Então, existe relações ecológicas entre abelhas e alguns membros da Ordem Inóptica, mas eu tive que alargar um pouquinho, mas eu vou focar nisso, porque foi isso que nos trouxe a bolar essa apresentação. Então, o tema é esse e eu vou focar justamente entre casos de predação e mimetismo que ocorre entre indivíduos, entre espécies de Reduídeo e membros da Ordem Inóptica. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou situar a família Reduídeo, que são percebejos dessa família Reduídeo, a posição taxonômica deles e também as características gerais e diagnósticas, que muitas vezes as pessoas os confundem com outros percebejos que não são Reduídeo. Os Reduídeos, que são insetos, estão na Ordem Iníptica. A Ordem Iníptica hoje é composta por três subordens, estenorrinca, alquenorrinca e a Ordem Eiteróptica. Eu gosto de chamar a atenção disso pelo seguinte, se vocês pegarem o Costalinho, o Incesso do Brasil, lá da década de 40, ele tem um volume de eníptica e tem um volume, que é o 2, e tem um volume 3, que é de homóptica. Só que a Ordem Eiteróptica, que tinha as subordens estenorrinca e alquenorrinca, que são as cigarras, cigarrinhas, afilos, não existe mais. Quer dizer, modernamente se descobriu, através de muitos estudos, que aqui era um grupo parafilético. Então, eles transferiram a ordem, as subordens de Eiteróptica para a Eníptica, que aí sim passou a ser monofilética, ou seja, monofilética. Mas, antigamente, no tempo de Costa Lima, Emíptica eram só os percebeiros, era só o que hoje, dentro de Emíptica, constitui a subordem Eiteróptica. Isso é interessante, por quê? Porque a etimologia de Emíptica e Eiteróptica tem a mesma similaridade, qual seja a característica dos percebeiros, não de todos os emípticas atuais, porque mudou a concepção da ordem, mas dos Eiteróptica, de terem, dos percebeiros, que no caso estão na subordem Eiteróptica, de terem a asa anterior, metade endurecida, metade coliácea e metade menganosa. Daí isso é chamada de M-Élitro. Daí o nome é Emíptica, que é M-Asa, asa pela metade. E ou E-O-Heteróptica, quer dizer, asa diferente, já que a asa anterior dos percebeiros é diferente da posterior, que é membranosa, completamente membranosa. Isso é uma regra geral, viu? Tem exceções, sempre tem exceções dentro do grupo, regressões, etc. Mas isso é a regra geral, você reconhecer um percebejo, um membro da ordem Heteróptica, dentro de Emíptica. A presença do NL. Uma outra característica que muitos heterótipos têm é a parte lateral do abdômen, largada, em forma de conexivo. E esse conexivo lateral, inclusive, muitas vezes, pela propaganda que se faz em termos do barbeiro transmissor da doença de Chagas, confunde-se, às vezes, um percevejo como esse aqui, que é fitófago, que é praga de tomateiro, com o barbeiro. Eu já vi até a reportagem com essa espécie, dizendo que o local está infestado de barbeiro. Não era, era um percevejo do tomate. Por isso que é importante a gente caracterizar bem o geloviídeo, já que os triatomim, que são os barbeiros, são parte da família geloviídeo. A gente vai pincelar isso rapidamente agora. O geloviídeo, como família, tem uma grande diversidade, tanto morfológica quanto ecológica. São constituídos de mais de 7 mil espécies, distribuídas hoje em 24 subfamílias. Hoje se reconhece em 24 subfamílias. Sendo a segunda maior família dentro dos percevejos, dentro da suborda dos percevejos, suborda heterótica. E a grande maioria dos geloviídeos são predadores de insetos e outros artrópios. Mas tem uma subfamília, que é a triatomim, que são dos barbeiros, dos transmissores da doença de chagos. Então é uma subfamília que tem uma importância anética muito grande. Mas essa subfamília tem pouco mais de 150 espécies. A última contabilidade estava de 156 espécies válidas. Mas muitas vezes são confundidos os teatomimis, quer dizer, outros percebem, são confundidos os teatomimis pelo aspecto geral. Mas é importante também notar que a hematofagia dos teatomimis aparentemente foi oriunda do predatismo. Seria um macro-predatismo, né? Ele preda um vertebrado no segundo sangue, né? Mas a maioria dos geloviídeos são predadores de insetos e artrópios e são neles que a gente vai se concentrar, porque é neles que estão esses fenômenos ecológicos, né? Envolvendo esses dois grupos, geloviídeos e alguns grupos de minópteos. Sobre as características da família geloviídeo, para não confundir com outros percevejos, tem características gerais, que são comuns também a outros de percevejos, mas que estão no dia do vídeo, que já chamam a atenção. Os olhos são usualmente grandes, os oscelos geralmente estão presentes e o lábio, né? O aparelho bucal, normalmente é constituído de três segmentos visíveis. Muitos daqueles fitófagos que eu comentei têm quatro segmentos. Então, isso é uma característica geral que já começa a ajudar a diferenciar. O eniélito, aquela asa anterior, a membrana, a parte membranosa, normalmente só tem duas a três células grandes. Lembrem, né? Por exemplo, esse que eu mostrei, a membrana tem um monte de nervos com um monte de pequenas células. Então, você já começa a diferenciar o redovídeo de outros percevejos. Mas a característica sinapomófica, na sinapomorfia, a característica exclusiva de redovídeo, que é considerado um grupo monofilético, é a presença no prosterno, ou seja, na face ventral do protórax, na parte mediana do suco estridulatório. É uma escavação que tem uma série de linhas transversais que se chama de suco estridulatório porque muitos dos redovídeos, eles usam a parte distal do lábio, ela é endurecida, chama de pléctron. Só dá para ver com microscopia eletrônica, também uma sinapomorfia dos redovídeos. Eles raspam aqui no suco estridulatório e fazem barulho mesmo. Não é uma coisa que é difícil na prática a gente presenciar. Mas o importante é quando você vê um percevejo, é redovídeo ou não é? Dá uma olhada no prosterno. Se tiver o suco estridulatório, é um redovídeo. E aí você já começa, a gente já caracterizou, então, a família redovídeo como um todo. Então, agora a gente vai começar a mostrar alguns exemplos daquelas relações ecológicas que é o objeto da nossa apresentação. Então, a gente vai lá para a subfamília redovídeo, que é a subfamília tipo de redovídeo. Aí eu vou lembrar aqui para vocês que a instituição de taxonomia sabe bem disso. Quando aqueles grupos mais antigos, dentro de cada ordem, dentro de cada família, enfim, você tem aqueles gêneros, aqueles subfamílios que foram as iniciais, que tudo é descrito dentro daquele grupo. Aí os autores posteriores começam a descobrir sinapomofias, aí começam a tirar daquele grupo grupos separados. E a sinapomofia é tal, vai criar uma nova subfamília, um novo gênero. Aí aquele gênero antigo, aquela subfamília antiga, em taxonomia até a gente usa o termo assim, vira tipo uma lata de lixo. fica com aquele monte, às vezes, de grupos que acabam que não são, acaba que o grupo, aquela subfamília, aquele gênero, deixa de ser monofilético. Ele já não era antigo anteriormente e deixa de ser de vez. Porque dele foram tirados uma série de grupos que são monofiléticos, ele fica meio lá na lata de lixo. Tem o caso do gênero vinídeo, é um grupo que ele é mal caracterizado. Ele tem características comuns dos outros gênero vinídeos e tem uma ausência de caracteres de outros gênero vinídeos, mas ele não tem nenhuma sinapomofia que seja encontrada em todos os seus membros. Como é o caso de gênero vinídeo, família que eu falei, o subfamília. Só estou chamando atenção para isso porque é um grupo que tem gêneros muito diversos entre si, mas um gênero não interessa, que é o gênero zeluros. O gênero zeluros é considerado monofilético. É um gênero, é o maior gênero em termos de números de espécies na região neotropical é que tem o maior número de espécies. É um gênero que geralmente são espécies grandes e são constituídos de predadores generalistas. A maioria de hábitos não noturnos, então tem coisas conhecidas, mas o importante para nós aqui é que se reconhece neles um minetismo com as vespas do gênero pepsis, que são da família pompilite. E esse minetismo se dá tanto no minetismo geral da forma do corpo, uma curação que às vezes é parecida, uma curação, no caso dessa espécie, por exemplo, de pompilite, uma curação geral eneglicida com uma parte da antena alaranjada. Por quê? Esse minetismo provavelmente é defensivo, porque as vespas pompilites têm uma ferroada muito dolorosa. A biologia delas, para quem lembra, elas capturam aranhas, muitas capturam aranhas caranguejeiras, e nelas elas anestesiam a aranha com a ferroada delas, e inclusive elas podam, elas cortam as patas da aranha e usam aquela aranha para depositar os ovos para criar suas larvas. Então ela tem uma agressividade muito grande. Então esse minetismo provavelmente se desenvolveu com uma forma de defesa. E ele é constituído não só pela forma geral e curação do corpo, mas também, segundo alguns autores que observaram melhor as espécies, a forma do movimento das asas. A forma como muitas espécies delúgicas movimentam as asas imitando, aparecendo com as vespas pompilhas. É lógico que a evolução, a gente sabe que as coisas se desenvolvem com uma seleção. Aqueles que se pareciam mais foram favorecidos e se mantiveram. E aí se firmou nas populações essa semelhança. Então esse é um caso de semelhança geral. Uma coisa interessante que eu vou falar mais tarde repetindo, é que essa semelhança só ocorre entre os adultos, tanto do redovídeo quanto do eminótomo. Porque eminótomo ou imatura ela lava. E no caso do redovídeo é uma ninfa. Mas as ninfas elas não são aladas, não tem aradas, e elas normalmente elas são de coloração clíptica. Elas têm uma coloração parecida com o substrato. Só nos adultos que aparece a coloração parecida com as vespas. e só eles também vão mexer as alas como as vespas. Então houve uma adaptação em termos de coloração de nífano e em termos de coloração de adulto. Talvez até em termos de habitat também. Os habitats que cada estágio frequenta. Isso é uma coisa que é para ser estudada ainda, porque você sabe muito pouco sobre a biologia das espécies. Bom, agora a gente vai partir de uma outra subfamília que é a subfamília Arpactorine. É bem oposta à outra família, do INE, no sentido que é considerado um grupo monofilético. A subfamília mais numerosa, entre os dias do vídeo, são predominantemente diurnos, a maioria das espécies são diurnos e muitas são encontradas sobre a vegetação arbustiva, já vão ter colorações mais vivas, mais claras. E, assim como os eduvinhos, os eduvinhos, em geral, são políferos, mas alguns grupos têm especializações de empresas. A gente não vai entrar nisso porque não nos interessa nesse momento. Mas algumas espécies, são poucas, que foram estudadas, se descobriu que tinha especialização bem estrita. Tem uma espécie de arpactoline que é especializada em predar cupim. Mas, em geral, elas são políferos. Mas algumas têm preferência, como a gente vai ver, que dentre os arpactolines, muitos são predadores de abelhas, isso aqui é um arpactoline predando uma abelha naturalmente, e alguns são mesmo, parecem já ter um caminho evolutivo no sentido de especialização em predar abelhas, particularmente abelhas sem ferrão. Então, vamos lá. Os arpactolines, as reteísticas morfológicas gerais da subfamília é a presença, para poderem serem reconhecidos um pouco mais facilmente, é a presença de uma célula quadrada retangular no eniélito, na asa anterior, justamente na poção distal da parte coriácea, que é a parte mais abelicida, na parte que ela se aproxima da membrana, da parte membranosa. Essa célula é quadrangular retangular, em muitos outros genovírus, ou ela está ausente, ou ela tem um formato diferente. E na tira anterior, normalmente tem mais, a gente traduz como espora, mas é um termo que em inglês é expur, na literatura americana, internacional, é um processo espiniforme que na tira anterior você encontra, normalmente, em todos os arpactolines, às vezes um pouco modificada, mas é uma das características da subfamília. Sim, para fácil vai com esse livro. Os apactolines no novo mundo se dirigem em duas tribos, e as duas tribos vão nos interessar aqui para a nossa apresentação. E é muito fácil diferenciá-los, diferenciar os membros das duas. Primeiro, na cabeça, a posição dos ocelos. Se você passar uma linha imaginária na borda interna dos olhos, nos apelmerim, os ocelos vão estar para fora dessa linha imaginária. Eles vão estar muito mais afastados entre si, então eles vão estar para fora dessa linha imaginária. Enquanto nos apactolines são mais aproximados e estão para dentro dessa linha imaginária. E uma outra questão que eu tenho também relativamente fácil de ver, embora existam algumas exceções, mas geralmente está presente, é a questão do formato do lago. O lago é curvo no zapactoline e é reto no zapelmerim. Eu coloquei uma espécie de vírgula para dar uma vez, mas dá para ver que ele é reto. Então aí já começa a diferenciar as duas tribos de forma assim rápida e fácil. Os zapelmerim, vamos começar falando deles, eles atacam, eles são políferos, e atacam tanto insetos caras de culturas quanto insetos úteis. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver muita literatura, antes da década de 70, que já se fizeram tentativas de utilizá-los, espécies, principalmente do gênio apionos, que tem mais espécies. Então aí, em controle biológico, em controle entregado de pragas, mas isso não deu muito certo, porque eram políferos, então eles atacavam tanto o inseto praga, mas também atacavam talvez uma aranha que estava predando o inseto praga, então perdeu um pouco o sentido. E mais, a gente já vai ver que no gênio apionos, a gente tem uma predativa importante em abelhas, e as abelhas, muitas delas são úteis na produção de mel. Mas voltando à caracterização dos apionos, a tribo em si, a tribo em si é restrita ao novo mundo. Ela tem 12 gêneros, alguns deles só tem uma espécie, são monotípicos, e todos os 12 gêneros estão montados no Brasil. Então, um gênero bem, é um ativo bem brasileiro, vamos dizer assim. no Brasil, nós temos 80 espécies na tribo. O gênero que tem mais espécies é o gênero apionos e é o único também que tem espécies lá na região neártica. Todos os outros são restritos na região neotropical. E aí que vem, já começa, vamos voltar ao tema da nossa apresentação. O aspecto geral de muitas das espécies é considerado um mimético, como mimético de abelhas não especificadas. Quer dizer, não seria um mimetismo espécie a espécie, seria um mimetismo geral com abelhas. E esse mimetismo seria um mimetismo agressivo, já que muitas espécies têm uma predileção, parecem que a predileção e uma capacidade de predação muito boa, muito intensa, muito adaptada a abelhas. Esse autor aqui, por exemplo, em 1995, Gonzalez Gustamante, ele, isso aqui é banco, se desculpe, mas eu te queria deixar ligado, ele fez uma, eles não existem, ele fez uma observação de campo, ele considerou uma espécie de apionos lá no local que ele observou, que ele teria um mimetismo geral com a trigona, não sei se vocês falam trigona ou trigona, né? Trigona. Isso, então, com a trigona e trinidatenses. Nome latim, eu sempre pergunto, porque a gente não sabe exatamente a pronúncia, tem até um colega que é botânico, ele estudou muito latim, ele fala, na verdade, o latim é a língua morta. Então, a pronúncia, embora se diga que tem que ser paroxítona, isso é uma teoria, porque ninguém sabe o que é, como se falava o latim clássico, enfim. Então, eu sempre pergunto ao especialista como ele fala, porque para falar uma linguagem comum, né? É que nem apiômeros, tem gente que fala apiômeros, mas o Costalinho fez questão de colocar um circunflexo em apiômeros, na revisão dele. Então, eu acho que, de alguma forma, ele era um cara que estudava bem essa parte de etimologia, então eu sigo o Costalinho falando apiômeros, mas pode ser que seja apiômeros, eu não sei. Talvez um latimista pudesse nos corrigir, né? Então, a trígona trinidadense, ele considerou uma espécie de apiômeros que ele não identificou como tendo esse mimetismo geral e sendo um predador usual dessa abelha. então ele acha assim que o mimetismo, ele hipotetizou, seria uma forma dele se aproximar da abelha sem ter de ser tão notado, quer dizer, o mimetismo teria se desenvolvido evolutivamente com essa vantagem evolutiva. A verdade é que tem essas pernas pilosas, daria uma semelhança geral com muitas abelhas. Não daria para relacionar especificamente algumas espécies, pelo menos até agora ninguém fez essa relação, não sei se autômer se mesmo ele não relacionou uma espécie apiômeros com o apiômero SP. Esse aqui não é uma espécie apiômeros, é uma espécie de agrióquois flavipes, quer dizer, um outro apiômerinho que também teria essa aparência geral, já seria uma abelha de cor mais clara, por exemplo. E é interessante que os apiômerinhos eles têm um histórico, principalmente espécies de geniapiômeros, que são mais comuns também. Mas você vê aqui esse agrióquois flavipes, muitos autores, essa lista não é extensiva, não é exaustiva, aliás, não é exaustiva, ela é exemplificativa, algumas dessas publicações contêm listas de outros autores, de outras observações, em que os autores observaram uma predação ou constante ou massiva de espécies de apiômeros sobre espécies de abelhas, tanto a apisnelífera, abelha que tem ferrão, quanto muitas abelhas sem ferrão. E é interessante que, na literatura americana, inclusive, eles chamam os apiômeros de beekillers, assassinos de abelhas, que foram observadas, como eu falei, às vezes, preparações a nível tal de atrapalhar o apiário, mesmo, de ser economicamente importante em termos de mortandade das abelhas em apiários. Então, isso aí tem muitos relatos na literatura. Aqui, por exemplo, são fotos com um colega que fez o doutorado em Manaus com abelhas sem ferrão, fez a parte de ecologia, fez até um trabalho junto, em que ele observou essa espécie de apiômeros, apiômeros espíritos, que ele ficava, em meliponários artificiais, ele ficava constantemente predando as, conforme as abelhas entrando, saindo, ele ia lá, predava e se alternava. Muitos indivíduos da mesma espécie era um predatismo constante. Mas o mais interessante sobre esse predatismo é que parece ter uma adaptação evolutiva, não só essa questão do metígio, mas de comportamento. Porque quem vê a predação, por exemplo, essa predação aqui é de uma espécie de apiômeros do Rio de Janeiro, apiômeros rogocínquitos, ele tem uma variação de cor muito grande, mas é a mesma espécie. Você coloca, é uma pedação, isso foi induzido. Você põe num recipiente, a abelha, isso aqui é uma abelha cachorro, que é triúdo em espínios, não sei, você põe junto no mesmo recipiente, mas é imediato a pedação e é muito eficiente. O apiômero pega, ele rapidamente localiza um ponto do tergumento, um ponto não tergumentar, quer dizer, um ponto entre uma parte vendanosa, entre esclavidos, injeta rapidamente a saliva e rapidamente a abelha, ela paralisa, mas é uma coisa muito rápida. E até é interessante se essa toxina, se essa saliva fosse pesquisada, gerar origem de ser inseticida biodegradável, diminuir os defensivos agrícolas cada vez mais, estão liberando cada vez mais residuais e mais no meio ambiente, acredito que não fosse, seria uma molécula natural. Bom, mas é interessante isso porque parece que é uma adaptação muito eficiente a espelatismo. Aqui, por exemplo, é um outro apelmeirinho de um outro gênio, o gênio de NIRT, também do Rio de Janeiro, o NIRT de Acoi, que também é uma apelidação de um zino, não foi, eu não obcelei na natureza, mas também foi muito rápido. Tanto a nínfos, isso aqui é a nínfos, adultos, isso aqui é uma cabelha cachorra, aqui é uma outra niponim, rapidamente ela apelida, são publicações antigas essas, até estão publicadas, mas parece que realmente o grupo se adaptou muito bem à apelidação de abelhas. Inclusive, isso tem uma hipótese na literatura que foi baseada em uma apelmeirinho fóssil. Na época, a apelmeirinho era considerada subfamília, agora ele passou para o status de tribo. Eles escreveram a apelmeirinho fóssil, esses autores, mas eles encontraram na mesma, no âmbar dominicano, nas mesmas camadas que foram encontrados os fósseis, ninfa, adulto, da espécie de apelmeirinho, esse apelmeirinho fóssil, encontraram uma abelha, essa própria béia dominicana, uma abelha sem ferrão fóssil. O nome da própria béia, acho que é fóssil. Então, eles fizeram uma hipótese que essa relação predatou-presa já teria começado desde aquela época, está se desenvolvendo, foi se desenvolvendo em épocas pré-históricas e que hoje já teria essa relação de predatismo, essa eficiência do predatismo, embora os apelmeirinhos prevem outros incertos, mas eles têm essa preferência ou têm essa capacidade de ter sido desenvolvido tão antigo que hoje em dia ocorre tanto nas eras tropicais do novo como no velho mundo. Porque, embora não existam apelmeirinhos no velho mundo, existem abelhas sem ferrão. Aí eles cometeram uma confusão aí, porque, na verdade, não existe apelmeirinho no velho mundo. É porque existia um gênero que alguns autores consideravam como apelmeirinho no velho mundo. Aí eles achavam, depois de tirar esse gênero, foi retirado e agora é tribo, enfim. Mas o importante é que parece que essa relação evolutiva, essa relação de coisa predador foi se desenvolvendo e é mais tível do que, quer dizer, não é tão moderna, já está aí se desenvolvendo já há tempos. dentro dessa capacidade de predação, além dessas observações que eu falei, da rapidez, da eficiência da predação, se observou e é uma observação que, na verdade, tem que ser feita, tem que ser vista, porque foi muito pontual. Teve uns autores, em 1975, eles fizeram uma experimentação com apelmeiros e uma espécie de trigona, eles fizeram o seguinte, eles colocavam, eles começaram a observar ou acreditar que o apelmeiros, eles liberassem uma misca química. Aí eles fizeram umas armadilhas, uns experimentos, colocavam apelmeiros no final de um tubo, a abelha voando, ela ia ao encontro, ia ao encontro do apelmeirinho. Quer dizer, ela realmente era atraída pelo apelmeirinho, de longe, então, de alguma forma, teria uma atração. Eu comecei a tentar observar isso na natureza, é engraçado que hoje em dia a gente, no mato, cada vez há dois milhões dos insetos, tem até uns travais encostando os adolecimentos dos insetos. Mas há uns 10, 15 anos atrás, quando tinha mais, eu observava mais, tem uma espécie que é comum aqui na região sudeste, que é o ano em pércoles. Esse apiônus, eu tive a oportunidade de observar várias vezes o seguinte, ele fica na ponta de uma folha, com as duas pernas assim, eu ficava observando aqui, daqui a pouco vinha uma abelha integrada, quer dizer, ele estava até ali o abelha, não tinha outra explicação, aí um dia eu chegando perto, tentava chegar bem pertinho dele, mesmo no ocás que não tinha flor perto, eu sentia um odor que me lembrou de flor, um odor que seria de flor, então talvez ele tivesse produzido algum odor ali atrás da abelha, é uma coisa a ser comprovada, entendeu? É uma coisa a ser comprovada, não é ainda uma coisa provada, mas é uma coisa interessante, e se for, vai comprovar que deve existir uma relação evolutiva mais antiga, com mais elementos aí, com mais, digamos assim, com mais coisas a ser estudadas, e interessante, não é? Bom, vamos agora passar para a tribo Arpactorine, aquela outra tribo que eu comentei, dentro da Arpactorine, em sua família, essa tribo já é diferente, ela é uma tribo que tem representantes em todas as regiões geográficas, é cosmopolita, é a maior tribo, nem dizendo o vídeo, representando aqui da região neotropical, contém mais de 50 gêneros, no Brasil tem 40 desses 50 gêneros neotropicais, com cerca de 170 espécies incluídas, dentro dessa tribo tem espécies que tem mimetismo pouco marcante, assim como tem aqueles elujos com a véspa, tem outros Arpactorines também com mimetismo pouco marcante, mas com vespas da super família e a vespóide, com vespídeos mesmo. Aí tem um outro grupo que é chamado de Oscar Mimic, mas que não tem mimetismo com as vespas, vespóide, mas com iminóteos e que no monógeno, que deve estar a família e beconídeo, que são famílias, na verdade, a maioria deles são parasitóides. E tem as espécies do gênero notocitos, que é o nosso final da aula que é o que mais interessa, que são miméticas muito marcantes de abelha sem ferrão. Foi uma co-evolução fantástica. Então, vamos primeiro para aquelas espécies que têm mimetismo geral. Então, aqui eu dei um exemplo de um par que até não parece muito, como eu falei, um mimetismo muito geral. Tem uma vespas que apoia acampados, todo mundo deve ter visto essa abelha no campo. É muito comum, a gente vê muito mim, gente degradada, e a única vez que você está em coleta luminosa, ela aparece ali, ela fica, ela fica dolorosa. Aí eu observei que tem um redovídeo, isocôndio, zelômetro, eu observei na mesma localidade que ele ficava na magia luminosa, fazendo movimentos das asas e do corpo, muito parecido com o que ela fazia. Então, eu aventei que seria mimetismo daquele mimetismo comportamental. A coloração não parece tanto com a poica palha, mas tem mais vespas, que são, que eu não consegui mais fotografar, que tem essa parte que é mais escurecida e as pernas mais escurecidas e se parecem mais em coloração. Então, talvez exista, esse mimetismo. Ele tente lembrar que o predador, quer dizer, a evolução o favoreceu naqueles espécies que tinham essa semelhança que se comportavam de forma parecida ao serem perturbados. Isso eles não eram perturbados. Você chegava perto dele, você tocasse perto dele, ele começava a bater as asas que nem a vespa. Então, eu aventei esse mimetismo. Agora, eu vou falar daquele grupo que na literatura é chamado osteonímico, embora, na verdade, não se pareçam com todas as vespas. Ele se parece com as vespas e que nem monóides, aquelas vespas que a maioria delas são parasitóides, que são os eclinomonídeos e os baconídeos. Então, aqui eu coloquei uma fotografia para pá, é uma espécie de iranédio, uma espécie de arpactoína e aqui é uma espécie de eclinomonídeo, no caso do Epidinopelt gravence, é a parasitóide de uma borboleta que é muito comum, ela é praga de citros e esse é um parasitóide comum dela também, Heractis aquisides capes. O importante é o seguinte, essa espécie daqui, vocês me perdoem, ele está um pouco de escoraco, porque a gente não monta, normalmente, reduzido com as alas abertas. Aí eu peguei essa foto aqui, ela é uma espécie lá do Museu Britânico, no século XIX tinha alguns autores que montavam assim, mas é difícil, hoje ninguém monta, imagina essas asas bem enegrecidas, aí tem essa mancha amarela, é um padrão, é um padrão muito comum em quidomonóide, a coloração geral escurecida, com algumas partes vermelhas, máscara escurecida também, com as asas enegrecidas e o PT, não é muito dizer, em nó, mas é o pterostílio, amarelo, às vezes com uma mancha associada, e nos, nos seria, esse seria o modelo imédico, no imitador, nós teríamos a mesma mancha, a mancha análoga, na mesma posição, quer dizer, na meio caminho, entre o ápice e a base do eniélitro, e esse padrão se repete em muitos gêneros, aqui, esse aqui é iranésia, aqui é pariranésia, aqui é gaptoplete, são espécies diferentes, gêneros diferentes, mas com a coloração muito parecida, você vai diferenciá-las, às vezes, só pela forma da cabeça, aí você vai ver lá, a gente está em uma chuva completamente diferente, mas a coloração indicando esse mimetismo, com essas vespas, aqui eu já coloquei aquela espécie com asa fechada, que normalmente em minótreo não se monta com asa fechada, eu montei só para mostrar nessa semelhança geral de tamanho de coloração, então, agora, é difícil explicar o porquê, qual a vantagem evolutiva, já que, teoricamente, os gaconílios, os gaconílios, eles não são muito agressivos, eles não têm aplicado agressivo, mas de alguma forma isso não é detectivo de alguma vantagem evolutiva, porque muitos apacturinos, muitos gêneros, e a gente sabe que são muitas espécies, eles têm esse mimetismo, e esse mimetismo tem esse padrão que eu mostrei, e tem um outro padrão que também se repete em uma série de espécies, tanto de gnomo noivo, quanto de alguns gêneros de ganovidos, e gêneros de outros insetos, como gafaiotos, a gente tem esse mimetismo ocorrendo também, gafaioto, coliota, esse padrão de asas claras com faixas escuras, seria o segundo padrão que é comum em gnomonóide e que é imitado pelos apacturinos chamados oscrimi. Esse, então, tem uma diversidade, tem muita coisa para ser descrito, que a gente, quando a gente vê, igualzinho a moração, quando a gente vai olhar a forma da cabeça, dos espinhos, a gente vê que, no mínimo, é uma espécie diferente, mas pode até ser gênero diferente, e está tudo aí para ser estudado e para ser descrito. O grande problema, por exemplo, nesse gênero aqui, que a espécie tipo, foi descrita por um italiano, um maximiliano, espínola, que a coleção dele ficou 150 anos no castelo da família e ele orou muito. Quando entregaram para o Museu de Turim, já tinha muita coisa desaparecida. E o tipo do Iranet, do Iranet da Coriformes, não, desculpa, do Iranet de Membranaça, por isso que eu coloquei aqui com o Fira, que ninguém sabe exatamente como é que ele era, porque ele descreveu essa curação geral, mas falou que tinha de vários tamanhos, só que de vários tamanhos com essa curação são várias espécies. Então, teria que rever todo o grupo, fazer um neótipo, enfim, é um grupo muito interessante para ser estudado. E o Iranet da Coriformes, por exemplo, é uma das espécies desse grupo que eu estou comentando, asas escadas com faixas escuras, eu diria que tem uma, ele, isso aqui é o tipo dele que está lá no Museu de Berlim, ou seja, foi descrito em 1855, provavelmente no Pará, está bem conservado, vocês veem aqui, está bem conservado, mas, lógico, perdeu pouca cor, ele em vivo, as cores dele são muito vívidas, mas o mais interessante é o seguinte, que ele põe a pé, as patas, quando ele pousa, numa forma que de longe, um predador pode pensar, pode parecer, que na verdade isso é um ovo expositor, porque muitos inquimemanoidas têm o ovo expositor alongado no ápice do abdômen, e você vê, tanto de lado, uma pata fica aparecendo o seu ovo expositor, quanto de vista dorsal, quando ele está posado. Então, até o hábito comportamental dele deve ter evoluído para imitar esses braconídeos, ou esses eclinomídeos. Agora, a vantagem evolutiva que isso representou para esse grupo, ainda está para ser descoberto. E, só repetindo o que eu falei no começo, no caso das espécies desses oaspe-mini, cujas nifas foram descobertas, elas não são minéticas de eclinomonoides, de M9, elas são clípticas, elas têm coloração para fazerem clípticas, para se esconder do substrato. Os adultos estão aqui, que eles têm a aparência geral de vespa, aquelas vespas menores, mas as nifas às vezes nem dá para ver um substrato tão clíptico que ela é. Assim como as nifas de zeluros, aconteceram uma coisa. De muitas espécies a gente não conhece as nifas. E vamos finalmente agora para o gênero de motocirso, um gênero muito bacana porque deve ter sido uma longa evolução porque o produto dele, o tórax, a parte anterior do tórax, no adulto ela é muito inflada e isso tudo leva a crer que foi para fazer para mimetismo, ela desenvolveu um mimetismo tendo como modelo as abelhas em lipolim, as abelhas sem ferrão. E esse mimetismo seria realçado por esse produto. E é interessante que alguns autores relatam que algumas espécies têm a variação cromástica que seria para ser concordante com a espécie de abelha que ocorre no local da variação. Por exemplo, no local que a abelha é mais comum, a abelha que a aparentemente a iminitiza é clara, ele fica mais claro e fica mais escuro onde a abelha é mais escura. Então seria uma coisa fantástica serão co-evoluções. Então aqui é uma visão geral da aparência deles de algumas espécies. São duas espécies que eu descrevi. Essa daqui é uma homenagem ao Luiz Costa que foi do Museu Nacional. Essa aqui foi uma espécie que eu homenageei uma maiz professora do Museu Nacional a Rita Tibana que estudava mosca que eu homenageei com o Luiz Costa. Eu homenageei. Então vocês veem o pronoto. Você faz parte do pronoto, da parte dorsal do protórax. Ele é totalmente inflado e acredita-se que a parte que vai imitar a abelha é só o pronoto. Que a cabeça normalmente em vivo ele até põe a cabeça mais para baixo. Eles acreditam então que o mimetismo seria do pronoto completo essa parte inflada que ele imitizaria a cabeça e o tórax da abelha correspondente. Essa é a teoria da hipótese que se põe na literatura. Então, por exemplo, esse notocito aqui, o Dorsad, Jackson, em 173, ele hipotetizou que ela teria como modelo a tribuna fugiventes. Eu não consegui uma boa fotografia da tribuna aqui, isso aqui é um desenho do trabalho do Carvalho e Costa. Isso aqui, o que aconteceu com isso aqui, essas duas espécies? Eles estavam depositados no Museu Nacional, foram queimados, incêndio. Eles estavam depositados lado a lado com uma etiqueta igual, ou seja, ficou coletado na mesma data que não é local, não tinha o nome do coletor, mas quem coletou, quem arrumou, quem montou, quem estava lá, colocou os dois espécies lado a lado e você vê que fizeram questão de deixar essas asas não dobradas, como a gente monta, mas estendidas. E um lado a lado uma espécie para torcitos colombianos com essa pitilotrigona, outra pitilotrigona, lúrida. Eu identifiquei com o trabalho do Camargo. Espero que esteja certa a medicação, já que a gente não tem mais exemplar para conferir. Mas eu acho que sim, eu identifiquei com bastante cuidado. Então, aparentemente, quem viu na natureza que o coletor considerou isso aqui como um parmi médico. Infelizmente, eu não sei quem foi. perguntei na época para o Luiz Costa que ele era o curador da coleção e não soube dizer. É uma etiqueta antiga, desde a década de 40, se não me engano. Mas aí eu publiquei isso como um possível parmi médico. Finalmente, agora em 2019, uma equipe lá, os curadores argentinos, avareios e colaboradores, eles, em observação de campo, eles colocaram essas três espécies aqui, consideraram essas três espécies, anotocídeos foveados, a dorsales, aquela que eu mostrei, e anotocídeos dispersos, teriam como modelo mimético a tretagona clavípes. Na vista lateral, fica ainda mais exuberante essa possível semelhança. E em observação de campo também, eles observaram uma delas, no caso, o anotocídeos doçados, predando formiga, mas não abelhas. Porque a gente começa a pensar, qual a vantagem evolutiva do anotocídeos se parecer com abelha sem ferrão? É um metido agressivo, como que parece ocorrer em apiómeros, que em apiómeros a gente acha que ele possa se parecer porque ele preda. Ele é predador. eu tive a oportunidade, esses bichos são meio raros, mas em 2008, eu publiquei isso em 2008, acho que foi em 2007, eu consegui alguns exemplares vivos de anotocídeos inflados e duas fêmeas, eu ofereci abelha cachorro para elas, também, em situação artificial, em recipiente. eles simplesmente fugiam da abelha, eles não predavam, totalmente ao contrário do que eu observei em apiómeros, eles fugiam, eles não predavam. E aí eu pensei, pô, eu estava com fome, mas aí eu coloquei dias de anematose, eu peguei o quironomídeo, eu peguei o cearídeo, elas rapidamente foram lá e predavam. Então, provavelmente, elas estavam com vontade, elas estavam com fome, ou pelo menos estavam com vontade, elas não estavam saciadas. Mas elas não se apresentaram como predadoras, com nenhuma vontade de predar uma abelha. Então, aparentemente, o mimetismo não é agressivo. E o alvarez também não observaram nenhum ataque à abelha. Observaram a uma formiga. E observaram mais, observaram que tanto o notocito dos doçários, quanto a formiga, quanto essa abelha, elas têm uma relação com uma planta, com uma aglominosa, alvarene, a foficata, que em que os notocitos, eles suram, os nectados, essa coisa da fitofagia e a pactorine tem sido observada em muitas espécies, eu já publiquei sobre isso, estou a publicar mais observações que o argentino fez. É uma coisa interessante, quer dizer, mostra que eles não são só predadores, eles têm algumas fontes alternativas, mas também açúcar todo mundo gosta. Mas o importante é que o doutor Cidro de Ossanes, eles observaram vários indivíduos vivendo sobre essa planta, predando a formiga, se alimentando no nectário, mas não predando a abelha. Então, eles, terceira hipótese, que esse mimetismo seria competitivo, possibilitando o acesso ao recurso vegetal, ao nectário, que é normalmente defendido pela abelha, certo? Aí, nessa situação, o mimetismo, além de possibilitar o acesso ao recurso, faz com que a abelha não o veja, não veja aquela espécie como não-self, veja como self, é um mimetismo, na verdade, para poder usar a mesma fonte alimentar e passa também a poder ter outra a fonte alimentar primária dele, porque ele é predador, que vive na mesma planta, que é da formiga que usa o nectário, mas ele não preda a abelha. Então, a evolução, de repente, foi nesse sentido, é um mimetismo não agressivo, é um mimetismo que ajuda a usar, talvez, a mesma fonte alimentar, o mesmo recurso, é mais interessante ainda, mas tem que ser mais estudado, o problema é que esses mistérios são raros, e que é talvez mais raros. Uma coisa interessante, novamente, lembrando a questão do mimetismo entre iminota e reduídio, sempre sendo observado entre adultos, a mesma coisa acontece, aparece acontecer entre motocitos, pelo menos uma espécie, motocitos inflatos, nunca se descreveu em ninfas de motocitos, a primeira observação que tem na literatura é minha, da ninfas de motocitos inflatos, aquela que eu falei que não consegui ver pregando a B, só consegui ver pregando díptomo. As ninfas não têm o cronoto inflado, aquela cronota inflada só aparece no adulto, logo depois que ele faz a equidiza, ele fica parado com o cronoto ínfa, então a ninfa, ela não é médica, ela não usa esse recurso, quer dizer, não evoluiu no sentido de imitável, só os adultos também, outra coisa interessante. Obrigado, é isso aí que eu tinha a passar para vocês, na verdade, são mais informações para, assim, estimular a que os colegas tendem perceber isso na natureza. Vamos ver o assunto. Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo bem. Nossa, que coisa interessante, que palestra boa. Primeiramente, te agradecer pela super palestra, pelas super informações que você trouxe aí, muitas de, muitas não publicadas ainda, pelo que eu vi, É, também. As coisas ainda que dão para sair, né? É, mas a gente tem que comprovar, a gente tem que, porque não adianta publicar uma coisa muito isolada, levar pau, levar crítica, né? É, claro. Então, a gente tem que esperar mais, ver mais, e cada vez eu vejo menos bicho nas matas, está sumindo tudo, não sei. Aqui, quando você teve em Santa Tereza, você conseguiu fazer alguma coleta, conseguiu ver alguma coisa diferente? Estava frio, estava uns dias meio friosos, chuvosos, Agora, agora teve a lua nova de novembro, por exemplo, pô, fez uma frente fria aqui, né? Não veio a lua nova, porque a gente depende muito da lua, né? A gente foi muito coleta no turno. Mas, sabe, eu não sei se vocês estão observando isso, eu tenho visto muitos artigos publicados sobre isso, que não parece que esse é um tema mundial, né? O desaparecimento dos insetos, vamos dizer assim, né? Que eu, como eu vou dizer, eu me interesso com o inseto desde criança, eu tenho 56 anos. Bom, quando eu era criança, eu me lembro de viajar com meu pai, estar assim, em nossa cidade, o Parabriso, o Parabriso, o Parabriso, o Parabriso, o Parabriso, o chamado mid-stil de fenômeno, não tem mais, você viaja hoje em estrada rural, no verão, o Parabriso fica limpinho, ele fica danificando, né? Quer dizer, parece, não sei se é muito inseto na atmosfera, se é mudança climática, isso atrapalha muito, porque você vai coletar e não vê nada, né? Não, isso é verdade. E a gente tem observado bastante, o pessoal está fazendo as perguntas no chat aqui, eu acho que eu vou dar prioridade ao pessoal, depois eu faço. Isso, fala aí, fala aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. No YouTube, é porque está no YouTube. É no YouTube, você consegue ler aí? Consigo, consigo. Porque aqui eu não estou com o YouTube. Se você quiser ler. Eu leio para você, eu leio. Isso, se você quiser ler. O pessoal está falando o que veio de IFES de Alegre, biologia, a maior parte do pessoal do museu, daqui do IMA. O Pedro Bartolomei, colega da gente aqui do museu. Elcio, parabéns pela aula. Já existe algum relato de... Agora sou eu que vou ser pego aqui pelo nome, Razarros, mimetizando algum grupo de menópteras? Não, eu acho que sim. Razarros é um reduídio muito agressivo, não sei se já tentou pegar, não tente, né? Os peratini, a subfamia peratini, ela tem a picada muito, muito, muito dolorosa. Então, aí seria talvez o mimetismo, porque uma coisa que eu não entrei na... Esse mimetismo, eu tinha que me não olha, o ospedímico, de maneira geral, é considerado mimetismo mileriano, né? Quer dizer, o modelo que seria nocivo e o mimético, ele não teria nocividade. Mas, por exemplo, o zelúr, ele tem a picada dolorosa, então, ele é mileriano, mas também talvez seja um pouco batiziano. Então, a gente fica um pouco em dúvida, eu nem pintei nessa seara, porque tem alguns autores que discutem se ele é completamente mileriano, se o mimetismo, ele é capturado pelo predador, ele também tem uma defesa, ele tem uma picada muito dolorosa. O apiônio eu os tenho, inclusive, tem relatos de, até de reação anafilática. Então, até que ponto o mimetismo, ele não é, ele é puramente mileriano, ele poderia ser um pouco batiziano, nesse sentido, que ele também tem uma capacidade de fazer mal ao possível predador. E o arrasarmos, ele tem uma curação aposemática, que poderia parecer com o inópto generalizado. Também, talvez, talvez, se alguém estudasse bem a fauna de um local, conseguisse identificar o par, né, minético provável, né, mas eu não, mas tem, mas realmente é uma curação bem aposemática. mas é engraçado que muitos revivios têm aquela, por exemplo, o arrasarmos amados, que é a espécie mais comum, ela é emigrecida e tem uma mancha avermelhada, né, ou amarelada, uma mancha avermelhada, no meio da lembrança. Esse tipo de modelo, né, ele é encontrado em muitos insetos. Aí a gente fica em dúvida, né, qual modelo, né, ele está espantando o operador, olha, quem que está imitando tem um grande problema, entendeu? Entendi, boa. Pode ser, por exemplo, uma formiga, aquelas formigas, mas não é uma formiga com aquele, aquela formiga, são as formigas feiticeiras, o Pedro, você trabalha com essas formigas, Então, a formiga feiticeira tem umas que tem o abdômen, que tem uma, que tem uma, que tem uma, uma mancha redonda avermelhada igual arrasados, talvez seja imitando a feiticeira, entendeu? Multilídeo, né? Isso, ele até fez outra observação, observei que o padrão de algumas espécies amazônicas é muito semelhante ao de pessoas da família mutilídeo, que ocorre na mesma área. Eu concordo, pode ser, é uma hipótese a ser levada à frente, entendeu? Talvez, num local que você esteja trabalhando, ver as duas espécies, fotografar em campo, eu acho que fotografar em campo é a melhor coisa que tem, fotografar bicho já conservado, perde assim, fotografar em campo e ter essa hipótese. Dentro, é lógico, um trabalho mais, né? Mais, mais, certo. O Jada Oliveira, parabéns, é o esquela sensacional, sem dúvida, esses vídeos são fascinantes. Obrigado, a gente faz trabalho junto, né? Já conhece, né? Ah, pode crer. É, então, eu tenho uma pergunta, não sei se o pessoal tem mais perguntas aí no chat, no YouTube, podem botando, viu gente, estou lendo aqui, sobre assim, se eu quiser agora prestar atenção nesses vídeos que, porventura, estejam atacando meu melifonário ou outros imenópolis, enfim, quais são as dicas que você me daria para uma pessoa que não trabalha com esse grupo, né, que agora quer ficar mais atento a essas possíveis interações? É, uma vez, eu me lembro, já faz mais de 20 anos, eu fui numa reserva, na reserva de linhagem, eu tinha um técnico lá, que a gente usava pela coleção, o Zezão, não sei se alguém conhece. A Cecília, com certeza, eu ia conhecer. Então, o Zezão, gente boa, gente finíssima, agora ele se aposentou, quem está lá é o Giovanni, o Giovanni é botânico, quem está lá é a Débora, como entomologista. Mas aí, na época, eu fui lá, visitei a coleção, identifiquei, aí ele perguntou, Elson, como é que eu pego o rio do vício? A forma, acho que eu vou pegar na lâmpada mesmo, na noite. Olha, não existe, para ter a tominha barbeira, tem até armadilha, você toma um mamífero pequeno, um gaió, mas aí é mamífero, você tem que ter, é ter a tominha. Estou falando do rio do vício, cuidador, e tem uma forma, assim, específica, assim, uma armadilha, não é específico, eu não consigo desenvolver isso. No caso do noturno, aparece na luz, no diurno, é na vegetação mesmo. É ver o bicho ali e pegar. Se você vier, tem um amigo, ele estuda a leptoptera, o Carlos Nil, ele fala assim, ou a pessoa fotografa, ou coleta. E ele é leptoptera, eu concordo, mas em reduzindo, eu acho que ainda dá para fazer um pouco das duas. Você leva a sua máquina ali, dá uma fotografada, que a melhor coisa que tem, se você tiver uma fotografia do bicho vivo, brindando, ou da natureza, que muitos, e a Arpactorine, tem cor química, aí depois que eles morrem, ele é amarelo, eles mudam a cor. Então, a cor dele vivo é outra coisa, né? Então, acontece, tem essa nuance, e aí você, aí você pega e coleta, enfim, você pode conservar, tanto em álcool 70, como em cílculo, né? O álcool 70, às vezes até prefiro, porque ele fica, e para montar, às vezes, você pode fazer uma montagem para copiar a fílula, se faz, para ser nova, para ser interessante, e aí você faz um plano muito, as patas bem esticadas, e depois você remonta com as asas, com as pernas, as asas das pernas, as pernas mais protegidas, para não quebrar, evitar a queda, etc. São montagens diferentes, né? Então, e às vezes, para tirar genitário, a genitária, às vezes, muito seca, dá uma boa preparação, mas às vezes a genitária ainda em álcool, ela estende muito melhor para estudo. Então, assim, em geral, eu falo para colocar em álcool 70. Agora, tem espécie que tem cor química que escolhe um pouco no álcool 70. Na verdade, essa não tem, assim, o ideal, né? Na verdade, é essa. Entendi, entendi. É a busca ativa, né? É a busca ativa e noite. O resto é sorte, entendeu? Tem um grupo, por exemplo, que é a Inezina, e muito pouco a gente estuda, eu estudo, que eles são totalmente diferentes. Eles parecem até a patinha, a pata anterior, parece com o louva a Deus, né? Eles são raptatoriais, mas eles são muito fininhos, a asa é membranosa, a asa não é em forma de eniélito. Aí, o pessoal de caverna pega muito, mas às vezes põe em pé, aí em pé, adorfe, aqueles vidrinhos pequenos, aí o bicho quebra todo, quer dizer, porque eles são muito delicados, né? Aí, é difícil você ter uma maneira, como você vai dizer para o não especialista? É difícil, né? Eu mesmo quebro os bichos todos, imagina quem não quebra. E eles vivem, esses bichos, por exemplo, às vezes eles vivem escondidos na vegetação, embaixo também de folha morta, né? O fogo é afinal disso, dá muito redovídeo ali. Tem um redovídeo, um grupo, que é a gente que eu estou de... Eles são coração bem... Eles são bem gostrosos, tem muito corpo pelo, eles predam milípedes. Então, é muito comum achar embaixo de onde tem milípedes, do jeito como tosta, muito comum, mas aí já é um outro grupo, né? Então, se eu encontrar um redovídeo, por exemplo, e eu souber que ele faz parte desses grupos que predam imenóperos, e fazer isso que você fez, de fornecer algumas abelhas sem ferrão, algumas outras vespas, por exemplo, e tal, isso é vantajoso? Você acha que isso são coisas interessantes para serem reportadas? Exatamente. A gente guardando isso, a gente pode não fazer um registro isolado. Juntar alguns registros para dar um corpo maior, né? Com certeza. Porque, assim, todo mundo sabe que os apiômicos são políacos, todo mundo sabe que apiômicos para ir da abelha, mas se você começar a descobrir, como colega lá da Amazônia, ele viu uma codação maciça de uma espécie de apiômicos nos meliponais que ele estava desenvolvendo lá no índio. Aí, quer dizer, aí foi um artigo, a gente publicou na revista fazer zoologia, até um ano depois. E aí foi uma coisa bem específica, aí ele observou o comportamento, ele registrou o comportamento. Então, aí, assim, fazer uma coisa mais corpo, né? Vale a pena. Eu tenho muita coisa que eu vou guardando em fotos, por exemplo, nessa apresentação, eu usei fotos que algumas foram publicadas, algumas não. A gente guarda em apresentação e a gente um dia, quem sabe, usa no meu trabalho, né? Perfeito, isso mesmo. E aí, por exemplo, você pode mandar a foto, tem espécies comuns que você, por foto, você identifica. A verdade é essa. Não você nem manda uma espécie, aí você guarda, você faz uma pequena coleção suja. Até de espécies relacionadas a B, espécies relacionadas a todo ambiente, você vai criando essas coleções regionais, isso é muito importante, né? Legal. A minha última dúvida, né? Pô, desculpa, tá? Você ia falar mais? Não, é isso, é isso. Então, a minha última dúvida, não sei se o pessoal tem mais perguntas aí, viu, gente? Minha última dúvida é o seguinte, tem algum desses, redovidios que são foréticos, assim, que ele entra no ninho das abelhas, consegue acessar o interior e lá ele fica se alimentando ou todos esses vão predando ali na entrada? É, olha, o que eu saiba, eu nunca vi, eu não vou dizer assim, que não tem, porque, às vezes, pode ser que em outras regiões ou geográficas tenha algum redovidio que tenha se adaptado a entrar, né? Mas aqui na região neotropical eu nunca, na época até pesquisei isso, não entendei, assim, eu não pesquisei tanto para o lado da abelha, eu pesquisei para o lado do redovidio, né? Não me lembro de ter visto nenhum relato dele entrando, dele adentrando, ele fica na porta, ele fica ali na entrada do meliponário ou da colmeia, sempre na minha entrada. Agora, pode ser que em outra região geográfica tenha algum relato desse tipo e aí tenha me escapado, né? Mas eu não lembro de ter visto. Eu acho assim, que eles têm um limite, eles têm assim, eles têm a capacidade de pegar uma espécie e manipular, eles manipulam a abelha para mudar a par. Mas eu acho que se ele entrando em mim, vai ser atacado e não vai conseguir sobreviver. Ele não tem estrutura para isso, não. Ele tem que ter bem, ele tem, pode ser que tenha uma arma química, alguns têm algum tipo de substância química que atraia, mas não que disfarce, né? Porque tem muitos outros insetos que conseguem entrar dentro do agapialho, né? Porque tem uma, que eles têm feromônios que, acho que em formiga acontece mais isso, né? Tem visores que vivem dentro do meio das formigas porque eles imitam tanto ou tem um feromônio que ele não é reconhecido como não-self, né? Tem que conseguir viver ali. Mas o que eu saiba é que ninguém não conseguiu desenvolver isso, não. Mas deixa a pergunta bem aberta porque eu não tenho conhecimento total, né? Para ser que tem outra região não é isso, né? A gente tem visto muitos coleóperos, outros insetos também vivendo dentro, né? Dessa casa de abelhas. Eles entram, né? É, não entram. Mas é pequeno. Sem problema nenhum. Alguns são um pouco grandes. São grandes, né? Eles devem ter algum feromônio, né? Uma substância que a abelha, quer dizer, que eles imitem para a abelha não os reconhecerem como não-self, né? Provavelmente. Provavelmente é isso. Provavelmente, é. E o maior medo da gente é com esse comércio, né? Eu trabalho com essa parte de comércio, de monitoramento do comércio ilegal dessas abelhas e é crítico, né? Muitos desses besouros, inclusive, levam vírus que são prejudiciais e aí numa região não tem. Enquanto você está levando o ninho da comércio, está levando para lá. Aí destrói. Aí destrói naquela região que estava livre. E você, você, é importante estimular a pessoa criar abelhas sem ferrão porque é uma abelha nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, pode, enfim. Mas tem que também saber fazer a coisa certa, senão é pior. que é um negócio prejudicial. Você quer aumentar a diversidade do seu plantel de abelhas, aumenta a diversidade dos inimigos naturais também. Exatamente, exatamente. Esse colega lá de Manaus, ele fez doutorado, depois ele parou, ele tem um emprego, acho que na Universidade de Uberlândia, não estava falando com a abelha. Na época, ele fez um manual sobre como fazer meliponar, transferir, né? Começar a fazer. Ele falou, ah, você tem que criar abelhas sem ferrão, você tem que criar aquelas coisas. e mandou para mim, Alexandre, coleto, se eu falar dele. Ah, sim, coleto silva. Então, ele fez, ele me explicou na época alguns detalhes deles, mas é difícil, né? Você trabalha com um grupo, eu vou criar. Eu até falei com a minha mulher, a minha mulher, ela é bióloga, exotecnista. Eu falei, pô, você que tinha que criar abelha, pô. Igual a gente gosta de mel. Pô, você tinha que criar abelha, pô. Que massa. Mas é muito detalhe, né? Você sempre está anima. Ó, o Douglas tem uma pergunta aqui, você. Professor Elcio, pode indicar uma boa coleção online dos hemípteiros da Mata Atlântica? Uma boa, que amor. Uma boa coleção online dos hemípteiros da Mata Atlântica. Assim, para poder identificar? Provavelmente, sim, né? uma referência que ele queria identificar algum bicho. É, porque assim, o Museu Nacional, ele estava digitalizando, acho que foi uma colega com a avaliação dele, inclusive os tipos de muitos grupos, inclusive os tipos de rede do bicho foram digitalizados e vai ter agora um trabalho que até quem está capitaneando é o Tomazen, lá do Edsoniano, que ele estuda, estudou em lírico e quem estudava aqui era o Zé Cândido, o Zé Carvalho, era o cara famoso, então tem muito em lírio, né? Mas o jeito do vídeo foi também. Então vai sair um trabalho na Zotaxa com as fotografias de todos os tipos, a maioria, um ou outro não estava presente lá, mas a maioria foi digitalizado. Mas o que acontece? Vai ser trabalho publicado, não tem um catálogo online, né? E as nossas coleções não estão digitalizadas, né? O Museu de Estocolmo tem, ele digitalizou há muitos anos já a coleção deles, inclusive de Enita. Mas, teve um cara chamado Carl Stoll, foi um suego, esse cara foi o papa dos Enita. Um terço dos gêneros e dos grupos de Enita foi ele que escreveu ou enfim. Ele tinha no século XVIII, ele morreu em 1700, 1800, morreu de apendicítico há muitos anos. A última publicação importante dele foi em 1872. Aí, engraçado que ele não tinha filogenia, não tinha nada, mas a maioria dos grupos dos gêneros que ele criou são ainda considerados e muitos são monofiléticos, civil monofiléticos. O Pé tinha uma visão muito boa, né? Então, tem muitos tipos lá em Berlim de espécies nossas. Os de Estocolmo estão digitalizados, mas aí a pessoa tem que saber a espécie, porque a relação não está pelo país, está pela espécie. Aí, é difícil, né? Só se a pessoa souber com a antecedência qual é a espécie que está procurando, só vai achar quem sabe o que está procurando. Então, nas poucas coleções que eu sei de espécies nossas, cujo tipo está digitalizado, mas assim, um catálogo online para consulta, tem aquele naturalista que tem muitas fotos, mas de muitos tem algumas coisas de Brasil, mas tem algumas coisas que é de outros países aqui, da América do Sul, da região da região tropical, que às vezes eventualmente vai ser espécies que estão encontradas aqui, mas também já vi identificações erradas. Tem um site que é em setologia, até já tentei encontrar com o pessoal de lá, mas eles não me esconderem. Tem uma coisa de identificações corretas lá, mas também tem muita besteira, então não dá para usar de parâmetro. então não tem assim, online uma coisa assim, tem um site que é do pessoal do museu, do pessoal do grupo lá da Califórnia, que tem de renda do vídeo, tem renda do vídeo, tem mitra, mas também é que está, é da região neotropical, região neática, velho mundo, a pessoa normal vai se perder ali, a pessoa assim, não é especialista, vai se perder ali. Eu esqueci o nome do site, vai se perder, porque vai ter que saber o que está procurando. Não, gênero e tal, aí que acha a foto do bicho, mas para uma consulta assim, a pessoa que não conhece o grupo, aí é difícil. Para quem já é especialista, torna mais fácil. Isso, isso. Às vezes a pessoa me manda o bicho, me manda uma foto do que bicho é esse, aí eu falo o gênero, falo a espécie, aí eu mando o link, eu acho na internet, eu mando. Às vezes foto de amador, de naturalista, esse site de cetologia, às vezes até tem que ficar certo lá, mas aí a pessoa, aquele negócio, a pessoa tem que saber o que está procurando, não adianta. Eu entendo. O Fred tem um preâmbulo e uma pergunta, uma introdução e uma pergunta, não é, Fred? Os polinizadores aprendem a associar pistas olfativas com recompensas florais mais rapidamente do que pistas visuais. terpenoides costumam ser mais abunantes e direcionam os visitantes florais. Aí agora vem a pergunta, se as abelhas possuem esse canal de comunicação, receptor, com odores florais, mensagens, apiomeros, poderia também ser um emissor de sinal, por exemplo, de terpenoides? Sim, eu acho que sim. Olha, tem uma coisa que eu não falei sobre eles, que é o seguinte, o que se descobriu é o seguinte, que muitos arpacturinos, como eu falei, estão associados a algumas plantas. Então, começando a se descobrir que muitos dependem de substâncias das plantas. Por exemplo, os apiomerinos, alguns apiômeros, até publiquei isso no artigo, depois um colombiano que foi para o Pernéga do Nostra fazer a doutorada, fez um trabalho mais extensivo. Se a fêmea for, ela é isolada da planta e colocar os ovos em cativeiro, os ovos ficam todos espalhados e sofrem de secação. Se ela estiver na natureza, ela já tem na perna dela uma estrutura própria para pegar a resina vegetal e grudar esses ovos. Então, ela é dependente da resina vegetal para a boa criação dos ovos dela. Então, já está começando a se ver que a relação inseto-planta de reduvidio é muito mais extensa do que se pensava. E assim como tem, elas precisam, muitos desses apactorinos, talvez outros reduvidos, precisam de substâncias, seja de plantas ou seja de outras fontes, para várias coisas da fisiologia deles, pode ser também que eles deixem marcas químicas, mas que a gente não sabe ainda, uma das sinapomofias de reduvidio, além do suco estadulatório de reduvidio, mas uma sinapomofia de reduvidio com outra família próxima, pacnônica, é a presença de glândulas de Brindlein, são glândulas que têm uma produção, quando você pega alguns reduvidios, eles emitem um odor, um odor ruim, um odor, então essas glândulas elas produzem uma substância defensiva, que é diferente para cada grupo de espécie, mas pode ser que produza essa substância defensiva, talvez também tenha um caráter de marcar território, ou de, por exemplo, agrupar, ou de, tem uma característica de feromônica, tem que estudar comportamento, mas o ideal é o estudo, o ideal é o estudo em campo, que às vezes é difícil fazer, o estudo em laboratório é sempre mais complicado, porque sempre tem mais perturbação, a verdade é que está muito pouco estudado, a verdade é essa, olha, tem muitos grupos de adultos que só são conhecidos por espécies adultas coletadas em lâmpadas, não se conhece, se você imaginar que tem a subfamília, por exemplo, o saicínio, que nunca se tinha descoberto uma ninfa dela, a tropical, só tinha descoberto uma ninfa do velho mundo, o cara em Manaus coletou num ninho, um grupo de saicínio, da mesma espécie, aí eu descrevi a espécie nova, ele em todo que eu estou, aí descrevi ninfa de vários estádios a um macho afém, e vivi em mim, quer dizer, então foi a primeira vez que se soube de um local que esse bicho vive, que era a ninha de um certo passe, até hoje só se conhecia coletada em lâmpada, e a ninfa do bicho, quer dizer, então você vê como é que é pouco conhecido, são poucos conhecidos os ninfos, em geral são muito pouco conhecidos, então tudo dele é pouco conhecido, muitas relações aí, entre os bichos, o importante desse bicho é chamar a atenção de outros colegas, de não ter oportunidade de ver coisa que eu não vi, mas que podem, a gente até vai publicar junto, pois é, o convite está feito aí, viu galera? O Elcio, o doutor Elcio, Gil Santana, ele fica lá, você fica no Rio de Janeiro, não é Elcio? É isso, é o Cruze, isso, isso aí, o meu laboratório, na verdade, ele é de mosquito, o meu laboratório é de dívida, uma das minhas funções lá é identificar mosquito, mas eu faço essa linha de pesquisa paralela, faço alguma coisa em teatomim também, o doutorado, faço em teatomim, então assim, embora eu faça essa parte da identificação de mosquito, paralelamente eu faço essa parte, e é bem-vindo ao laboratório essa minha pesquisa, é paralela, mas é bem-vinda, maravilha, porque na Felcruz teve dois pesquisadores que estudaram o rio do rio de predador, que foi o Costa Lima e foi o Lente, o doutor Herman Lente com o Vigodzinski, eles estudaram basicamente os gêmeos zelunos, eles publicaram 20 trabalhos de zelunos, mas 100 espécies de zelunos, assim, ambos revisaram zelunos, o Costa Lima revisou um monte de outros grupos de genovídios, e os genovídios são predadores, mas eles são na mesma família dos teatomimis, que são hematóficos, são os professores de doenças de chagas, então tem uma importância de você estudá-los também, porque tem uma relação próxima do teatomimis, então qualquer estudo de um que é próximo de um que tem importância médica, tem uma importância. Com certeza. Então tem essa tradição na Felcruz, e de certa forma eu estou continuando com a Lela Bígica. E fica também, reafirmo o convite também, quando vier a Suda Tereza novamente, avisa a gente um pouco antes, que a gente já fica preparado até para fazer uma coleta junto aí. Isso, isso aí, lógico, né? É lógico. Então, ótimo. Valeu. Então, vou agradecer ao doutor Elcio e Gil Santana pela excelente palestra. É legal, obrigado a vocês também. Levantou diversas questões aí do pessoal. Agradecer também ao pessoal que estava no chat aqui pela participação. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Elcio? É legal, é legal. Obrigado a vocês também. Um abraço. Tchau. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço, viu?